Oi gente, eu vim gravar a tag de 5 produtinhos que eu não fico sem e 5 produtinhos que eu amo Não lembro exatamente o nome da tag, me perdoe, me perdoe Virna, mas eu não lembro o nome exatamente Depois eu boto aqui em cima, vocês devem estar vendo, enfim Mas são 5 produtinhos que eu não vivo sem Em meu lugar, só 5? Só né? É meio complicado, mas vamos lá 5 produtinhos que eu não vivo sem Começarei, pra mim, pra mim, para mim Esse é o melhor delineador que eu já experimentei na minha vida É o delineador da Colossus Gente, esse delineador é muito bom Muito bom, de século, duro o dia todo Ele é perfeito, perfeito, perfeito Perfeitíssimo Muito bom Muito bom E ele é super barato, acho que eu paguei 10, 11 reais, sei lá E ele é muito bom, esse delineador O segundo produtinho que eu não fico sem Esse blush da Divers Ele tá até meio ferradinho Porque eu uso ele, eu uso muito Esse aqui é o blush Espero que vocês estejam conseguindo ver Tá? Ele é o olho de tigre Acho que a câmera não vai focar Mas enfim, a gente tenta Olho de tigre Ele é muito bom Ele dá um efeito super bronzeado Sabe? Na minha pele Fica muito bonito Olha aqui o swatch Pra mim, ele é um dos melhores blush Todos os olhos não saem na mão da NYX Que deve ficar lindo Deve ficar muito lindo E negras Já vi várias resenhas Já vi várias resenhas Mas eu ainda não tive a oportunidade de comprar Esse é o segundo O terceiro produto Que eu não vivo sem É esse batom Também da NYX Olha como é que ele tá com o toco Cotoquinho Cotoquinho Não é porque ele tá rindo É esse aqui que tá nos meus lábios Ele é um nude E ele hidrata bem os lábios, sabe? Ele deixa os lábios bem gostosos E ainda tem tipo um... Ele não é totalmente mate, não Tá? Coisadinhos que eu não fico sem Fomos? Fomos por terceiro, né? Terceiro Outra que eu não vivo sem É essa... Essa gelatina labial Da abelha rainha Né? Porque ela hidrata muito Ela dá um efeito melhor Que o Egobe Pantol Tá? Então quem puder adquirir Quem quiser adquirir Adquira porque é muito bom A minha é de morango Eu acho Tem cheiro bom de morango E tem essa embalagenzinha aqui Super fashion Super fashion Coração de coleção Feras Filatina labial Muito bom Muito bom Recomendo, recomendo, recomendo O outro produtinho Que eu não vivo sem Palhetinha de base E corretivos Não reparem Porque eu uso Essa palhetinha Sempre E aqui eu faço Minhas misturinhas A base líquida Então Acaba ficando Ficando um pouco sujo Aqui Vocês já conhecem Tem o iluminador Os corretivos coloridos E os tomes de corretivo Eu tenho usado muito Como corretivo Porque como vocês podem ver Ela é pequena E como base Não Não é que não dê Mas gasta muito Acaba muito rápido Porque Você imagina você usar As bolinhas Deixa eu comparar Com alguma coisa Deixa eu comparar Ó Isso aqui É o bumbum de um batom Olha o tamanho É quase o tamanho De um bumbum de um batom Você tem noção do que é isso? Tá vendo? Ó Vou encostar aqui Só pra marcar Pronto Está marcado Isso aqui É o bumbum de um batom O tamanho É esse aqui Vale muito a pena Muito a pena Mas eu não uso Como corretivo Como base Eu só uso assim Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Aí eu uso como base Porque eu sei que a cobertura Vai ser Não tão boa E eu não vou ficar Tão tempo com ela Mas eu uso mais Como corretivo Tá? Isso mais como corretivo E é muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Esses são os 5 produtores Que eu não fico sem Eu posso falar o sexto Posso botar uma observação? Posso Deixa, tá? Deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa Deixa, não deixa Só uma observação Minha filha está rindo ao fundo Só uma observação Eu não vivo sem Eu não vivo sem Eu não vivo sem É isso Então é isso Gente Obrigada pelo Obrigada por assistir Não esquece de comentar E se inscrever